Fim filmando já. Bom, meu nome é Marta, fiz terapia por muitos anos, não sei exatamente quantos. E muitas vezes eu sei que você usava o IFT em mim e hoje eu soube que algumas vezes você fazia sem eu saber. Muitas vezes você fazia em mim e muitas vezes eu fazia, você me induzia, me conduzia para fazer sozinha. E isso a gente usava em várias situações. Muitas vezes em momentos de medo, de angústia, de estresse. Quando eu contava alguma coisa assim que tinha acontecido comigo muito difícil, eu lembro que você fazia em você mesma e eu começava a fazer em mim ou você vinha e fazia em mim. Eu lembro muito disso. Eu usei várias vezes, até no trânsito, eu lembro muito de uma situação estressante e quando eu me vi eu já estava fazendo em mim para acalmar e tocar a vida adiante. Do passado também, acho que pode ser. Sim, aí para muitas situações do passado, de relacionamento com a minha mãe, da minha infância, eu era a terceira filha, né? Então, assim, aquela menininha um pouco mais complicadinha. E aí quando a gente trazia isso para terapia, você trabalhava o EFT e isso foi... Eu fui processando todos esses traumas de infância, né? Os medos e enfim. O que mais? Não lembro mais o que eu tinha falado só. Então, tá bom. Tinha mais coisas, estava mais compridinha. É. Dos medos em relação à escola, né? Sim, sim. Então, na época que eu fazia terapia, eu tinha, eu estudava, eu estava para me separar, mas um processo que eu não tinha coragem de iniciar, não tinha coragem de encarar de frente e eu tinha medo de repetir de ano, eu tinha medo de não terminar a faculdade, eu tinha medo de fazer aquele curso e não conseguir trabalhar depois, de abrir escritório e não conseguir tocar o escritório, enfim. E aí o EFT me ajudava muito. Então, nessas horas a gente fazia aqui na terapia, fazia muitas vezes sozinha e, no fim, atravessei todos esses momentos, essas fases da vida e resolvi tudo. Abri o escritório, fechei, voltei a trabalhar, enfim. E aí... Te ajudou na tua profissão? Ajudou na minha profissão, sim. Ajudou a conquistar um título que para mim era muito importante, né? E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, né? Foi a faculdade mesmo. E isso me ajudou muito, com certeza. Ok? Tá bom. Tá ótimo. Tchau. Tchau.